A reunião com empresários da construção civil ocorreu na sede do Secov, o Sindicato da Habitação em São Paulo. O ministro do Meio Ambiente tratou principalmente do processo de licenciamento ambiental imposto aos empreendimentos imobiliários. O governo federal deve propor alterações na Lei Geral de Licenciamento que tramita no Congresso Nacional. A Lei Geral de Licenciamento Ambiental que está tramitando no Congresso, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ter instrumentos firmes de fiscalização das coisas erradas, mas também instrumentos de simplificação daquilo que é certo. Nós precisamos rever tudo isso e colocar o setor privado na posição que ele merece, de respeito. E as pessoas saberem, terem a consciência de que ao serem valorizadas as atitudes autodeclaratórias, as posturas mais desburocratizadas, há também uma maior responsabilidade. Para os empresários do setor, existem leis ambientais conflitantes, o que acaba gerando burocracia excessiva e contribui para que muitos casos de autuações sejam levados à justiça. O meio ambiente em especial é o setor onde isso mais acontece. Então esperamos sim que esse governo possa contribuir para uma simplificação, para uma racionalização das normas ambientais. O ministro quer dar especial atenção ao meio ambiente nas áreas urbanas. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Ricardo Salles afirmou ainda que deve privatizar parques federais a exemplo do que já ocorreu em Foz do Iguaçu. O ministro também assegurou a presença do Brasil no Acordo Climático de Paris. O tema do Acordo Clima é um tema que foi conversado já entre nós e nós chegamos a um certo consenso de que por hora vamos manter a nossa participação, até porque há pontos importantes no acordo que a gente quer valorizar, inclusive aqueles que trazem recurso ou podem trazer recursos financeiros para o país e há pontos mais sensíveis que dizem respeito à transformação de princípios ou valores ou ideias na legislação nacional. Então a restrição, a gerenciamento do território, políticas públicas, nós vamos olhar com muito cuidado porque o Brasil tem autonomia como todo o país e deve conseguir tomar conta do seu território de acordo com os seus interesses e as suas prioridades.